. 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 Vai entrar assim mesmo, tipo academia no bagulho? Fiquei com vergonha agora Fiquei com vergonha, pega a visão Estrutura aqui em Fortaleza Olha o tamanho Dois óculos pra cada Eu não acredito Pode escolher? Estrutura da loja, Felas Fico muito feliz Onde o canal chegou Olha o tamanho disso Olha a estrutura Gostou de algum já? Deixa eu ver onde aqueles masculinos Acho que é aqui Escolher dois também Eu particularmente Eu particularmente gosto dos coloridão Esse aqui é top Esse meio vinta já Trouxe esse abadá aí né? Aí galera, já ganhamos até o abadá aí do bloquinho que vai ter amanhã Olha a linha masculina aqui embaçada hein Felas Tem que fazer a linha bruxo né mano? Qual a chance de nós fazer a nossa linha bruxo? Esse aqui é legal também ó Nossa, pesado velho Armação até umas horas Escolhiu já mano? Escolhi um? Esse e o outro Olha Vixe, tá toda toda hein Gostou? Gostei Gostei Eu escolhi meus dois aqui também Felas Gostei dele também Top né? Gostei desse aqui ó, pegajinho Olha rapaziada Como que é o nome aqui pai? Pode gravar aqui pra dar uma moral? Pode Olha lá pai Pratinho do Masterchef Tem coisa fit aqui Arroz Opa, vou querer arroz Vou querer isso aqui também, omelete do que? Omelete de peixe Omelete de peixe Farofa Isso aqui o que? Vatapá de frango O que que é vatapá? Vatapá É tipo uma espécie de um creme Como se fosse um creme só que leva azeite de dendê e tal E você que é o Masterchef? É É isso mesmo? Sim E isso aqui? É a sopinha de carne Pode misturar tudo aí Pode misturar? Aí tem o prato pequeno, tem o prato grande Pode pra mim pode ser o grande Esse aqui é o prato grande ó Pode ser Primeiro começo aqui nesse aqui Isso aí Arroz Arroz Tá bom? Tá bom? Omelete Omelete Cheiroso Tá bom Um pouquinho desse Tem isso aqui da Baricote, é? É, vamos fazer um evento ali Ah, tá Esse aí é o que? Vatapá de frango Pode ser vatapá Eu também não sei não, pai Ele não é apimentado Se você quiser Não, sem pimenta Tem isso aqui, pode pôr farofa também Verdurinha? Verdura também, pai Com brócolis Pai, tô com tanta fome Quem vai ficar aqui? Vai comer Se quiser pôr uma farofa Essa farofa aqui é boa, viu? É do que que você falou? De proteína? De proteína e de soja Proto Tem Tem Que queres azeite? Não, não, só isso Não O que que é isso? Você nem sabe o que é Tem a sopa Tem a sopa de caia Não, só isso mesmo Pra quem é isso? É por peso, pai Mistura tudo? Parte de pai, pai Parte de pai Eu conheço meu irmão não, pai? É o pé de dinossauro, pô? Ele só não pega a mulher porque ele é casado, mas de resto Não, eu vi ele agora na casa que vocês estão aí, né? Mas acompanha nós lá? Acompanho Casa Maroma também? Também Esse braço vem da onde? É treino? É treino Treino o que? Eu treino em levantamento de peso Quantos quilos no supino? É A última vez foi cento e vinte e dois Caralho, velho Foi legal Hã? Foi A última competição dele foi Que só tava treinando pra competição foi cento e trinta Mas cento e trinta é treinando na academia, né? Bicho é bravo, hein, pai? E acompanha nós, nossa satisfação Direto, meu irmão Você é show, cara Você incentiva a galera, viu? É nóis, obrigado Tá servido aí, pai? Como é que eu tô com fome? Aprovado? Muito Bom, coach? Comida serarense? Boa comida Nossa Muito boa Comer por que, pai? Tá sem fome Comer uma barrinha Isso mesmo Vem da caseira aí, fãs Vão pra caralho, velho Bom Tô enchido, agora vamos pro evento, né? Caralho, tá cheio, hein, pai? Falta um duro É, pai Caralho, tá cheio, hein, pai? Tá bom Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, pai Caralho, tá cheio, hein? Caralho, tá cheio, pai Tá cheio, hein, pai? Vou jogar, vou jogar, Jessica, porque não sabe nadar, vai aprender a nadar agora. Nossa, cheirou um viado de chulé, irmão. Calma, eu vou, calma, não! Eu tenho um vergonha, você sabe que eu fui. Vai com a cadeira, vai com a cadeira. Eu vou pular sozinha, vou pular sozinha. Tá bom, tira o celular. Eu vou pular sozinha, eu vou pular sozinha. Tá bom, tá lá, escrevi, você tá lá. Mas eu vou pular sozinha. Eu tenho a sério, eu vou pular. Eu vou pular sozinha, não me joga. Então vai. Mas na boa vontade, vai pra vontade. Deixa eu entrar sozinha. Então vai, pula. Calma, mas eu tenho medo de pular. Eu tenho medo de pular. Não me dá não. Vai pra lá. Carro, carro. Viado. Ah! Menino. Que rude. Ela fechou. Ela fechou. Então vai de novo, né Cindy? Mentira. Ela tem que tomar banho. Não, mentira. Mentira, gente. Que isso? Mas, gente, calma. Mas eu já fui. Ai, meu cabelo, ele não... Ai, eu sabia que ia acontecer isso. Não me joga, mano. Espera. Não, tá frio, tá frio, mano. Tá frio. Cara, você tá pisando no meu cabelo. Peraí, 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 segura. Eu não... Não, calma. Ela tá mais gorda hoje, galera. Segura. Ai, eu não esquei. Ô viado, segura meu cabelo. Eu tava na cadeira de boa e ia subir porque eu não subi. Mas agora é a gangora. Mano. Não, vai ter essa boa. Ai, velho. Minhas costas. Ela tá falando da tua cabeça. Vem mais perto. Um. Não, minhas costas. Dois. Três. Dois. 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 Vai pular. Dois. 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 Vai pular, pai. Eu não. Eu tô de boa. Eu vou sair daqui que eu já tomei, pai, irmão. Não, não, não. Celula, celular, celular. É, segura. Solar, solar, celular. Vai entrar. Não. Cadê o celular? O celular, pega o celular. Deixa eu pegar o celular. Cadê o celular? Cadê o celular? Calma aí, eu pego o celular. Aquelas coisas dele. Calma. Tira o celular. Não. Vai. Calma. Deixa eu tirar o celular. Vai com tudo. Pera, pera, pera. O celular dele, irmão. Vai. Puxa. Puxa. Pega. Vai. Puxa. Ai, não. Eu passei. Ai, não. Eu passei. Cadeira, menino. Galera. Vem que bobo. Ai, pai. Puxa. Puxa. Tá boa, velho? Tá boa, pô. Tá. Chega. Tá boa? E o relógio? Não, é aprovado. E o relógio? A provodagem. O que é o celular? Tá aqui não. Alguém tirou. Tá boa. Tá boa. Gente, olha. Tá boa, mano. Frio? Tá sim. Vai. 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 Eu só fui descobrir isso. Adulta. Eu não entendi como que a pessoa é capaz de, por exemplo, lesar outra e ainda vir com a cara deslavada e... Qual a chance? Tô dormindo, velho? Tô dormindo, velho? Tô dormindo. Sério, velho? Tô dormindo. Tô dormindo. Tô dormindo. Tô dormindo. Tô dormindo. Tô dormindo. Tem shorts, não, Gabi? Tem shorts esse. Né? Isso aí, Loco? O que que é isso aí, les? Shorts de dormir. O que que ela tá usando? Não sei. Cadê? Aqui. O que que é isso? Calcinha. Calcinha, velho. shortinhos de dormir. No meio da sala, no meio do leds aí. Poxa, o lance que ele mais vê nessa vida é bom, né? Que que vai ser a minha parte das que ele vê? Das, das. Não é? Das, velho, claro que não. É, pode que é. Só uma. Tô com sol pra caralho. Mete o louco. Aí, Toguro, o passatão desmontado, o motor no chão. E já temos uma ideia. Já tem algo surgindo aqui dentro do cofre. Ação! Ação! Tem que levantar a mão? Tem que tirar a porta. Tira a porta e levanta. Levante a mão. Tem que ser a porta e levanta. Só pra tirar a mão. Tira a mão. Tira. Galera, eu tô finalizando o vídeo pra vocês. Eu nunca fiz isso, né? Eu sempre revela as cores dos carros na hora. Mas o golzinho eu vou revelar com o meu irmão. Tá vindo uma cor gray. Uma cor cinza no golzinho aí. Dos carros novos, foguete aí. Vou deixar uma prévia do que tá por vir aí. Tô finalizando o vídeo, 12h40 da manhã. Curtiu o vídeozinho. Passatinho também tá sendo atualizado. Tá perdido aí, pai, na mansão Maromba? Como é que tá, pai? Gostou da mansão? Eu já tinha vindo aqui antes, né? Você veio aqui? Vim, é, 2018. Fazer. Expo Nutrition. Mas veio aqui? Vim com você, pô. Dormiu aqui na casa? É, ué. Não tô lembrado muito, não. Foi Expo Nutrition aqui em Fortaleza, pô. Pra treino, cara. Tô com pra treino, bateu, hein? Bateu. E é isso. Onde tá vindo também? Galera, hoje, né? Hoje, 9 horas da manhã. Vamos estar na praia de Irassema. Como que eu não dou a barraca, pai? Não sei, eu nunca sei. Sabe? Eu vou deixar aqui a barraca do... Praia do Futuro. Praia do Futuro. Vamos estar pela Gruf também. 9 horas. Eu vou chegar lá umas 10 e meia da manhã. 9 horas eu não vou chegar, não. Vou dormir agora. Já vou postar pra vocês o vídeo. 10 e meia, 11 horas, estamos chegando lá. Então, Fideliza, tamo junto. Curte a cor do golzinho, Félix. 10 horas eu não vou chegar lá. 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 O que é isso?